Música Galera, dá o gostei, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras Luan comemora a trajetória às vésperas de completar 200 jogos pelo Palmeiras Não foi fácil, zagueiro deve ser o substituto de Gustavo Gomes, suspenso contra o Atlético MG A partida contra o Atlético MG, na próxima quarta-feira, às 21h45 de Brasília, no Mineirão, deve ser ainda mais especial para Luan Se entrar em campo, o zagueiro completará 200 jogos com a camisa do Palmeiras, no Verdão Desde 2018, Luan tem galeria extensa de títulos pelo clube, bicampeão da Libertadores e Paulista, campeão brasileiro, da Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana Foram sete gols marcados no período Feliz pela minha trajetória aqui Todos sabem que não foi fácil Muito orgulho de tudo que venho conquistando Nem digo em títulos, mas em termos de caráter, de reconhecimento pessoal dentro do clube São poucos jogadores que conseguem alcançar 200 jogos em um clube como o Palmeiras, em um momento de tantas conquistas Você fazer parte disso tudo, dessa grandeza, levar o nome do clube, fico muito feliz Espero completar muito mais jogos com a camisa do Palmeiras e que seja um período vitorioso Também disse Luan, titular do Palmeiras ao lado de Gustavo Gomes nas últimas temporadas Luan perdeu espaço no início de 2022 após sofrer grave lesão muscular Foram quase quatro meses fora, abrindo espaço para Murilo ganhar a posição no período Luan era frequentemente criticado pelos torcedores por seguidas falhas em jogos decisivos Como na decisão contra o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes Neste ano, foram apenas 14 jogos como titular A chance de Luan ser titular na próxima rodada é grande O Palmeiras não poderá contar com Gustavo Gomes que está suspenso e servindo a seleção paraguaia em amistosos na data FIFA Além dele, Verdão não poderá contar com Zé Rafael, Danilo e Gabriel Menino Todos suspensos, assim como o técnico Abel Ferreira Todos acabaram advertidos no clássico contra o Santos no último domingo Quando o Palmeiras venceu mesmo com um jogador a menos em boa Parte do segundo tempo Foi um jogo difícil que tivemos no fim de semana Mais uma vez soubemos sofrer com menos um Agora, temos dez dias para repor energias Trabalhar o que não estávamos fazendo bem e manter o que estava bom Torcer por nossos companheiros que vão representar as seleções E nós, aqui, vamos dar o melhor para fazer um grande jogo contra o Atlético-MG Galera, dá o gostei e se inscreve Ativa o sininho e compartilhe para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras Assista também os outros vídeos que estão no canal Valeu, galera